Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. Hoje nós iremos comentar aqui sobre jogos que foram os mais odiados desse ano. Que os jogadores, pelo menos, não curtiram tanto e atacaram muito o jogo. E eu peguei aí com base em algumas notas do Metacritic, vendo as críticas e análises da galera com base nisso. Então hoje nós vamos comentar dos piores jogos aí de acordo com os jogadores desse ano. Lembrando que nas lives nós vamos sortear uma vez por semana um Elder Ring na plataforma de sua escolha. Então segue a gente lá e vai ser sorteado entre as 100 pessoas que mais estão assistindo a live. Então escreve lá e deixa lá assistindo, assiste lá, conversa com a gente, etc. Que você vai estar concorrendo e as chances são boas de ganhar. E se você quiser concorrer ao Xbox Series X ou um Playstation 5, é isso. Você acessa o primeiro link na descrição, lê as regras para você participar lá. Enfim, vamos embora para o vídeo aqui e vamos falar dos piores jogos do ano pelos jogadores. Vamos começar aqui com Rust, a edição de console. Rust é um jogo que já existia no PC há um bom tempo. E aí no ano de 2021 eles lançaram o Rust Console Edition, a edição dos consoles aí. E o jogo é um jogo de sobrevivência, estilo DayZ, né? Arma 2 você tem, com craftings. Então é um jogo focado nesse estilo, tá? De primeira pessoa ali, de tiro. E o jogo recebeu a nota de 1.3 no Metacritic. Uma das notas mais baixas do ano. E tudo por causa de bugs. Pois é, o jogo saiu numa... E olha que um jogo é tanto antigo, né? Rush é de 2013, se eu não me engano. Ele saiu com deveros bugs aí. E bugs, principalmente de crashes e conexões. Você vê muitos jogadores alegando que está simplesmente injogável. Os caras tentam entrar, o jogo crash, não conseguem entrar em servidor, não conseguem achar servidor. Os caras compram o jogo e não conseguem jogar. E Rush é um jogo exclusivamente multiplayer. Então, se você é um jogo multiplayer e você tem problemas de servidores, né? Não vai dar certo o negócio. Você precisa ter uns servidores bons. E aconteceu isso com Rush. O jogo foi prometendo aí diversos aí updates, né? E agendas de updates. Mesmo ainda deixando a galera um tanto no escuro. Porque eles ficaram sem responder, né? Os players ficaram ali falando. Pô, e aí? Vai ter update? Vamos fazer o quê? Vamos resolver? O negócio está bugado, cheio de problemas, né? E esse back inicial. Eu não sei como é que está agora. Que já saiu há alguns meses. Mas o back inicial fez a galera dar essa nota. E reitirou o jogo absurdo com 1.3 no Metacritic. Pois é, que tristeza, né? Em seguida, nós temos o nosso querido. Que já não é mais tão querido, né? Porque é Skyrim. E os caras lançaram a edição de aniversário. Que maravilha, né? Quase não temos Skyrim no mercado. Pois é, os caras lançaram. The Elder Scrolls Anniversary Edition. Que recebeu nota de 3.2 no Metacritic. Aqui não é nem problemas técnicos, nem bugs, nem pelo jogo ser ruim. E sim porque é Skyrim de novo. É, tipo, a Bethesda pega e relança Skyrim. De novo, pra farmar dinheiro. Qual era a desculpa da Anniversary Edition? Meninutinha. Tipo, não tem melhorias gráficas expressivas. Nem a distância de renderização. Teve um update pra nova geração que também não muda tanta coisa assim. A única coisa que ela pegou foi juntar alguns packs de mods que tinha ali na comunidade. E lançar junto com a Anniversary Edition. Aí a galera recompra o Skyrim. Que é a mesma coisa. Não tem grandes melhorias gráficas. Não tem nada. É, merece, né? Merece. Mas uma forma de sugar dinheiro e tentar, tipo, sugar o Skyrim até onde não dá mais, mano. Vai lançar logo o Skyrim de geladeira Edition também. Pra sistema de geladeira. Carro Edition pra sistema de carro. Se não viajar, até existe. Então, cara, a galera não aguenta mais Skyrim. É um jogo muito querido. É um jogo muito legal. Eu curto muito Skyrim. Só que a gente vê quando também o negócio já deu, né? Tipo, não fica relançando os negócios. Eles relançaram. E óbvio que a galera caiu em cima do 3.2 de nota pro jogo. E nós temos aqui o eFootball 2022. Que é uma das maiores vergonhas do ano. Ele foi tão vergonhoso que ele saiu da bolha ali dos jogadores de futebol. Tipo, eu que não tô nem aí pra futebol. Não entendo nada de jogo de futebol. O cara que só joga multiplayer de tiro. O cara que só joga RPG. Soube do caso do eFootball 2022, basicamente. Porque era vergonhoso. Era um negócio, assim... Não era só... Era bugs, né? Muito bugs. Mas era vergonhoso a forma como foi construída o gráfico dos personagens. Dando momentos deveramente cômicos pro jogo. Então você tinha ali os personagens com a face totalmente tosca. Sei lá, os caras pareciam que tinham passado um rolo compressor por cima dos jogadores. E colocado ali no 3D do jogo. Ficou horrível a questão gráfica. Expressões dos personagens. Nossa, ficou uma vergonha alheia. Fora os problemas de gameplay também que não eram bons. Não eram só esses problemas. Muitos jogadores ali reclamaram de física. Controle. É personagem deslizando. A colisão, nossa, é tenebrosa. O personagem fica, tipo, agarrando. É bem bizonho. Você consegue ver os momentos do jogo. O personagem, tipo, a inteligência artificial do personagem. Fica ali. Pra onde eu vou? Pra cá? Pra esquerda? A gente não sei. Fica tudo bugado. Realmente, o jogo saiu muito incompleto. E o eFootball, ele era o antigo PES. Que mudou de nome e ia vir gratuito. O que deixou muita gente animada e tal. E aí os caras vão e entregam essa bomba. Pois é. Os caras tão trabalhando, como sempre. Vamos trabalhar pra melhorar o jogo. É tudo que essas empresas que lançam o jogo incompleto fazem. E vamos torcer, né? Pra melhorar. Porque o cara... Tem gente que pagou, né? Tem uma edição a mais lá. Que você paga. Que você ganha umas coisas a mais. Embora você possa jogar ele gratuito. Então, né? Pelo menos respeite seus jogadores e melhore. Mas não era pra lançar assim, né? Meu amigo. E aí o eFootball recebeu a nota de 0.9 no Metacritic. Que maravilha, né? Menos de 1. Olha que doideira. Pois é. É assim que você... O que acontece? Você lança o jogo bugado e você recebe críticas zoadas, né? E aqui nós temos o nosso queridíssimo Battlefield 2042. Que vocês sabem muito bem que deu o que falar nesse final de ano. Com a nota de 1.9 no Metacritic. O jogo é problemático. O jogo é bugado. E não só a questão de bugado. Como ele é aquele jogo incompleto. Que lançou assim, né? Você viu que foi um negócio feito às pressas. Inclusive ele teve problemas de desenvolvimento. Ele mudou de um projeto. Acho que ele ia ser um Battle Royale. Ele mudou pra um Battlefield normal, no caso. Não tem campanha single player. Então já capou uma coisa... Tipo, a gente criticou na época e anunciou, né? Porque ele não tinha campanha single player. E cobrava o mesmo preço de full price. Então não fazia tanto sentido. E fora isso, o jogo tem uma severa lista de coisas que foram cortadas do jogo. Tipo, não tem leaderboard, placar de leaderboard. Você não tem, tipo, inclinação. Coisas que já tinham. Eram uma qualidade de vida, podemos dizer assim. No Battlefield V. E que foram removidas. Então é como se o jogo, ao invés de progredir, ele regrediu. Em questão de features que o jogo tem. Então ele ficou realmente aquele sentimento de que é um Battlefield V. Que era um jogo cabeludo ali, né? Que tinha o cabelo no ombro. Como os caras pegaram e raspou a cabeça. E lançou de novo, sabe? Nossa, que alusão ruim que eu fiz aqui. Mas vocês entenderam, né? O jogo é zoado. É capado, problemático, bugado. Recebeu nota de 1.9 merecidamente aí pelos jogadores. Mais um joguinho da EA, né? Lançado nas pressas aí. A gente tá ligado como é que funciona, né, EA? Aqui, né? Antes da nossa menção rosa, nós temos Diablo 2 Resurrected. Receberam nota de 2.9 por parte dos usuários. E aqui, também, assim, não é um problema do jogo em si. Em questão de qualidade. Os gráficos do Teleguizinho, né? Ele é um remake do Diablo 2. Jogabilidade também não. O problema foi decisões de lançar o jogo, assim como o Diablo 3, online. E que sempre dá errado com a Blizzard. E aqui era bem problemático. Você tinha personagens online que quando você ia carregar o servidor, você não conseguia carregar o servidor. Então você não conseguia jogar. O jogo ficou quase semanas com problemas. Você tinha personagens que sumiam do nada. Porque eles estavam sincronizados com servidores. Então a galera ficou como, será que eu perdi o meu personagem? Será que eu não perdi? Será que foi deletado? O que aconteceu? Então, basicamente, um jogo online que precisava de uma conexão. Mesmo ele não sendo tecnicamente online. Ele precisava de uma conexão online pra você jogar. E você não conseguia jogar. E você pagava pelo jogo pra ficar semanas esperando e tentando jogar. E tendo desconexões, tendo personagens sumindo. Problemas, problemas e problemas. E isso daí refletiu na nota da galerinha que não ficou feliz com o jogo. Dando 2.9. Pois é, alegria de viver, né? E nós temos nossa menção honrosa. Por que menção honrosa? Porque todo mundo já tá careca de saber. Que é o GTA Triologia Definitive Edition, né? Só pra passar rápido aqui, porque já tá igual o Cyberpunk. Muito manjado, todo mundo já sabe o que aconteceu. Mas só pra falar que o jogo recebeu uma das notas mais baixas de todos os tempos do Metacritic. 0.5. A mais baixa é 0.2. Quase chegou lá, né? Vários problemas. Bugs. Problemas gráficos. Qualidade gráfica. Estilo artístico de decisões de gráfica do jogo. Enfim, vocês estão gostados de saber dos problemas do GTA. Coloquei aqui só pra ser uma menção mais rápida mesmo. E também é uma das notas mais baixas. Mais odiadas pelos jogadores do ano, obviamente. Enfim, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no Popov. E eu fico por aqui. E fui.